Fala galera, estou aqui no processo de desmontagem e limpeza da segunda bengala já tirei todas as peças, já limpei quase tudo aí aqui o que eu queria ter mostrado da primeira vez que eu não mostrei ver se dá para ver bem dessa vez porque eu mostrei já limpo, mas eu não mostrei sujo vamos ver se dá para mostrar a quantidade de sujeira aí dá para ver bem, olha a quantidade de sujeira que acumula no fundo da bengala aí eu vou limpar essa aí para ficar igual a outra ficou, bem limpa então galera, a segunda eu terminei muito mais rápido do que a primeira essa aqui está feita já eu já testei as duas na madeira e apertei para estar com a mesma dureza então devo ter acertado no nível do óleo o resto foi tudo trocado aí agora foi o seguinte, como eu falei, eu vou ter que lavar aquele disco com detergente, tirar toda a gordura, tirar todo o óleo talvez passar um álcool isopropílico para ter certeza que eu não tenho nenhum resquício de graxa e a pinça também eu vou ter que lavar a pastilha de freio eu vou ter que raspar, vou ter que dar uma lixada para tirar o óleo também para poder o freio voltar a funcionar normalmente e aproveitar para engraxar a enganagem do velocímetro então galera, me deu um trabalhinho colocar de volta a bengala no lugar aí agora o que eu vou fazer é dar um torque nos parafusos dar um torque adequado nos parafusos e depois colocar o outro lado não sei se dá para ver aí no vídeo mas o torque aqui está marcando 25 nm que é o torque correto com esses parafusos de baixo aqui e o de cima é 14mm é 29mm e aí e aí e aí e aí e aí e aí Apertado. Aí agora é fazer o procedimento do outro lado. Aí agora é colocando o outro lado aí no lugar. Aí agora é colocado o outro lado. Aí agora eu vou dar o toque na tampa de cima. Aí agora eu vou dar o toque na tampa de cima. Aí elas estão secando lá no sol. Agora para vocês verem o que eu estava falando. Qual que é o problema de você ter um vazamento de óleo na bengala? Olha como é que está a minha pinça. Sério. Aqui ó. Meu dedo. E esse aqui é o problema. Esse óleo aqui estava pegando todo no disco de freio. E aí não freava nada. O resto está tudo direitinho. Os pistões estão tudo direitinho. A pastilha eu verifiquei também. Está em uma altura boazinha ainda. Está lá o disco. Eu já lavei. Dá para ver aí que ele está bem linho. Eu só vou passar um álcool isopropílico para tirar a gordura do detergente depois. Quer dizer, a gente já tira a gordura. Mas eu vou passar um álcool isopropílico só para ficar mais limpo ainda. E isso aqui tem que ficar igualmente limpo. Porque senão não adianta nada. Tanto é que o meu... Como foi o meu problema aqui? Eu estava remontando tudo quando eu percebi que eu não tinha tirado as pastilhas. E não ia conseguir tirar se a pinça não estivesse encaixada no lugar. Porque esse parafusinho aqui de baixo é foda de tirar. Aí eu tive que dar um jeito de soltar. Eu usei um... Um bit de chave de impacto. Na chave convencional. E aí eu consegui usar para tirar lá a tampinha que tem aqui que é foda de tirar. E é isso. Aí depois eu vou trazer uma bacia para cá, detergente, água morna. E me passa a parada aqui para ficar brilhando. E aí é só montar tudo de novo. Bonito para caramba assim. A suspensão ficou muito boa. Acredito eu que vai ficar muito boa. Estou doido para testar já. Então galera, eu já terminei de lavar a pinça aqui. Ela está bem limpa agora. Eu peguei as pastilhas. Lavei também com detergente. Depois eu peguei e dei uma lixada com lixa 80. E limpei com acosopropílico para ter certeza que não ficou nenhum esquecido de graça. Isso aqui estava tudo preto. Não dava nem para ver o metalzinho. As pastilhas estão bem altas ainda. E agora é só colocar no lugar. Vou colocar as pastilhas aqui no lugar. Eu vou apertar tudo. Aproveitei para colocar uma graxa a mais aqui na engrenagem do velocímetro. Sempre bom. E vou fechar tudo aí, botar a roda e ver como é que ficou. Então galerinha do YouTube, está aí, finalmente o serviço concluído. O disco de freio limpo, a pinça limpa, as pastilhas limpas. Está aqui já as bengalas com as botinhas novas da Circuit, que as da DR não tem para vender no Brasil. Tudo apertado de acordo com o manual de serviço, com o torquímetro. O outro lado também está aí. Foi executado da mesma forma. Tudo apertadinho. E ficou feito o serviço da Burgman, o serviço da DR, de troca da suspensão dianteira. Na verdade, é uma rebuild, uma desmontagem completa da suspensão dianteira, com troca de óleo e troca de buchas e o-ringas e retentores. Ficou muito bom. Eu já saí para dar uma testada. Realmente, os Intiminators são muito interessantes. Você passa em uma lombada, é super macio. Você freia a moto numa funda. É muito interessante. E aí, como eu aprendi a fazer, e fiquei curioso, rapaz, a gente já parte para a próxima. A burma estava meio esquisita, na dianteira. Aí eu descobri que se você chegar tudo para frente, você consegue colocar o soquete direto aqui. Eu soltei a tampa para dar uma olhada no nível. Estava sem óleo nenhum. O retentor também está ferrado. Vou ter que trocar. Ela estava fazendo um barulhinho de rangido. Aí o que eu fiz? Eu peguei um restinho do óleo que eu usei para DR, que não é o peso adequado, mas foi melhor do que estar com ela vazia. Fazendo barulho. E por isso que a frente estava meio estável. Eu senti a frente meio estável. Era falta de óleo total. Achei que tivesse vazado um pouco, mas que ainda tivesse. Não, cara. Está praticamente vazio de óleo ali. Aí eu coloquei os 80 ml, que é o que manda o manual. Aí está aqui pela metade. Sei lá. Por aqui assim. Aí eu vou colocar a mola e vou fechar. Falando em mola, isso aqui é um bacana, cara. Muito legal. Olha a diferença da mola da DR, que nem cabe no enquadramento, e a molinha da Burgman. Quando a gente diz aí que mototrail é mototrail, é por causa disso. Sente um nível, uma molinha aqui. E fora o óleo que vai dentro, né? Na bengala da DR são tipo 600 ml, e na Burgman tu bota 80 ml, já está quase na metade. E eu acho que é mais ou menos isso que manda o manual, 85 ml. Bom, eu vou terminar de fechar isso aqui. O videozinho na DR ficou completo. A instalação das bengalas aí ficou um sucesso. Fiquei muito feliz com o resultado. Feliz de ter conseguido fazer. E é isso aí. Galera, muito obrigado aí por terem assistido esse vídeo até aqui. Que eu sei que provavelmente vai ficar um vídeo muito grande. Não terminei de digitar ainda, mas tenho certeza que vai ficar gigante. Mais um dos melhores vídeos que eu já fiz para esse canal. Certeza. Abraço. Até a próxima.